Renata Sorra, a Vilma, de Vai na Fé, foi entrevistada pela Folha de São Paulo e criticou a colega Cássia Kiss, que chocou o país com o suposto radicalismo em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A impaciente atemporal Heleninha Reutemann comentou sobre o assunto. Sem condições. Um horror. Tudo ali é um horror, desabafou ela. Recentemente, quem detonou também a cidália de travessia foi Miguel Falabella. Renata também falou sobre as primeiras impressões de sua personagem na novela. Estou amando tudo, o texto da Rosane Svartman, autora e a leveza do elenco. O meu núcleo é cheio de humor e já definiram a Vilma como vilã, mas eu não acho, não. Ela é grossa, completamente sem filtro e magoada com a vida, comentou. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.